Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Agil Marcelos, do Desaniversários, e hoje vou contar pra vocês tudo o que eu pretendo ler no mês de janeiro. São só quatro leiturinhas, mas ó, são impactantes, hein? Tem uma aqui mesmo, porque eu já comecei e o meu coração tá dilacerado. Vem comigo! Vem comigo! Foi finalista do National Book Award, e ele é baseado na história real do Omar Mohamed. Se eu não estou enganada, são dois irmãos da Somália, e lá tá tendo uma guerra, e aí eles são refugiados, então, num campo, né, pra refugiados no Quênia. Só que lá, eles vão sem o pai e sem a mãe, então são só os dois irmãos, imagina, gente, duas criancinhas, sendo que um desses irmãos, ele não fala. Então, o irmão mais velho, ele faz de tudo pra proteger ele, só que ele ainda é uma criança. Ele tem o sonho de ir pra escola, enquanto as outras crianças que estão ali no abrigo vão à escola, ele não vai, porque ele quer proteger o irmão mais novo. Então, assim, é um livro muito intenso, é pesado, porque é uma história real. Eu quero muito que ele venha pro Brasil, ele... eu tô lendo a edição em inglês, né, mas, gente, é muito bonita, muito colorida. Enfim, tô gostando bastante, e não sei nem o que esperar do final, assim, é... Tô com medo, tô com medo do que vem por aí. E o nome, se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos... É... quando as estrelas estão espalhadas. Tipo, isso aqui. Enfim, ó, foi considerado o best-seller do New York Times. Gente, tô gostando muito. Bora pro próximo. Nós vamos ler dois livros com o clube esse mês. Um oficial do clube mesmo, e o outro pros apoiadores do clube no Catarse. Se você não é meu apoiador ainda, vai lá, deixa teu apoio, vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, deixa teu apoio. Vem participar, tem um monte de coisa legal pra quem participa. E o livro oficial do clube vai ser Disque T para Titias. Vai contar a história aí de uma menina que ela vai pra um date com o cara. Ele acaba morrendo, de uma maneira, pelo que eu entendi, acidental. Ela liga pras tias, pedindo socorro. E as tias estão organizando um casamento ali na região. E acontece que o corpo do cara vai parar no casamento. Não sei de mais nada. Parece, assim, uma comédia divertida pra caramba, com uma pitada de romance. Tô bem curiosa, e essa edição tá bem bonita, né? A capa bonitona, assim. Tô ansiosa pra ler Disque T para Titias. E com a galera, então, do Catarse, nós vamos ler uma questão de química da Bonnie Garbus. Essa edição que eu tenho aqui, ela vem com uma jacket. Olha, então ela tem a capa original, que é aquela capa assim. Eu vou mostrar em breve pra vocês num unboxing com detalhes. Essa capa aqui tá lindíssima. Essa edição tá realmente muito bonita. E vai virar série aí pela Apple TV. Então, tô bem curiosa. Quem vai fazer a Elizabeth Zott, que é a protagonista, vai ser a Brie Larson. Tava tentando lembrar o nome dela. Vai ser a Brie Larson. E em janeiro já vai estrear na Apple TV. Então, estamos aí no time certíssimo. E pra finalizar, eu vou ler, deixa eu pegar aqui pra vocês, O Lobisomem da Vila Mariana, do Francisco Scatolin. Tá vendo essa capa aqui, gente? Que capa maneira! Então, eu vou ler ele em e-book. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. E eu vou ler o Snopsy aqui pra vocês. Mas eu já adianto o negócio. Eu morro de medo de Lobisomem. Morro de medo mesmo, assim. É um medo que a minha mãe tem. E ela passou pra mim desde criança. Então, se a gente ver filme de Lobisomem, não passa, assim, uma agulha. Então, eu tô imaginando como é que eu vou lidar com esse e-book. Mas vocês sabem que eu gosto de umas loucuras, umas leituras meio loucas, assim, né? Tipo, a nova de Guaruara, o Galinheiro. Então, eu acho que esse aqui vai ser legal. Vai ser na mesma vibe. E ele é nacional. Olha só. Eles eram crianças quando a fera atacou o Carleto. O Grêmio Valente não sobreviveria à lua cheia no sítio São João. Vinte anos depois, a fera voltou. Mais íntima e selvagem do que nunca. Para contê-la, Max, Léo, Fernanda, Rica e Rafinha terão de refazer amizades destruídas, enfrentar traumas do passado, reencontraram o que havia de melhor neles após duas décadas de medos e fracassos. Só assim poderão fazer frente ao Homem-Lobo e ao velho Tobias Miller, o improvável adversário disposto a tudo para apropriar-se da maldição do lobo. O Grêmio precisará estar completo novamente, porque desta vez, a fera não estará solta no São João, mas no coração de São Paulo. Uau! Tô muito curiosa pra ler, gente. E ele foi lançado há pouco tempo. Ele foi lançado no dia 6 de dezembro de 2022. Então é bem recente. Eu já vi um monte de resenha positiva. Ó, aqui na Amazon ele tá com cinco estrelinhas, tá? Cinco! Então assim, tô bem curiosa. E como eu falei pra vocês, ele tá no Kindle Unlimited. Só tem a edição em e-book por enquanto. Mas se vocês quiserem também, dá pra fazer o download por R$9,99, caso vocês não tenham o e-book. E essas são as minhas leituras de janeiro, minhas futuras leituras e atuais. Espero que vocês tenham gostado. E aí em fevereiro eu volto pra contar pra vocês se realmente essas leituras se concretizaram ou não. Mas eu tenho certeza que sim, porque todas elas eu realmente preciso ler. E tô bem empolgada, assim, porque são leituras que eu realmente quero fazer, sabe? Esse ano eu não quero mais me pressionar de ai, não, vamos fazer metas gigantescas. Porque, cara, não dá. Não dá, o negócio não vai. A gente tem que ler com prazer, tem que ler, sabe? Com vontade de ler. Então é isso que eu quero fazer. Essa é uma das minhas metas pra 2023. Ler com tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri